Vai emagrecer gente, vai emagrecer em um vídeo que vocês pediram tanto para eu voltar a gravar vídeos exclusivos para o YouTube, estou gravando um vídeo exclusivo para o YouTube, de vez em quando eu gravo viu gente, é como eu estou fazendo o programa, então às vezes eu não tenho tempo, mas prometo para vocês que eu vou me esforçar pelo menos um por semana para responder dúvidas de vocês e tal. Aí eu joguei no Facebook, antes de gravar esse vídeo, eu joguei assim, vou gravar um vídeo agora à tarde, queria que vocês escolhessem um assunto dentro do tema motivação. Muitas mensagens, muitas perguntas, mas o que eu consegui peneirar é que a maioria das pessoas estão desmotivadas de uma forma geral, começam e não conseguem terminar ou tem recaída e tem vergonha depois de começar, eu sei como é que é isso, tem recaída e depois já não vou começar porque enfim está final do ano, estou com vergonha de recomeçar, de falar que eu vou recomeçar, ninguém mais acredita em mim. Enfim gente, a guia que eu dou para vocês, é assim, a principal dica que eu dou para vocês, nesse vídeo, para você que está desmotivado, que fica, não tem força para ir na academia, é pensar no seguinte, tudo que você sofre por estar acima do peso, ou por não estar enquadrado em padrões, que eu não sei quem foi que criou esses padrões, enfim, tudo que te faz sofrer, por não estar no corpo que você acha que é o corpo ideal para você, tudo isso é combustível para sua mudança, isso, tudo isso, você tem que pensar em tudo isso, em todas as ofensas, em tudo que você deixou de fazer, nas roupas que você quer entrar e não entra, na hora que dá vontade de você, por exemplo, comer aquele brigadeiro ou aquela coxinha, ou a lasanha da sua mãe no domingo, na hora que essas guloseimas, esses desejos, essas tentações aparecerem na sua frente, você pensa em tudo que te fez mal, aquele cara me deixou, entendeu, porque eu sou gordo, enfim, ele é babaca porque ele fez isso, mas essa maldade que ele te fez, pode ser um combustível para a tua grande transformação, por exemplo, a cadeira de plástico que tu não consegue sentar mais, também pode ser um combustível para a tua transformação, então na verdade, eu criei isso na minha vida, eu peguei todas essas coisas que me faziam mal, a calça 38 que eu queria entrar, a calça 40 que eu queria entrar, quando essas tentações já apareciam na minha frente, eu falei assim, não, peraí, entendeu, não, eu quero entrar naquela calça, então aquilo é mais importante, as comidas, as tentações, enfim, o desânimo, a falta de vontade de ir para a academia, tudo isso pode esperar, gente, façam por vocês, se vocês não puderem, se vocês não fizerem por vocês, ninguém vai fazer, então, pensou em faltar na academia, fala assim, eu não vou faltar, porque sabe aquela mulher que me chamou de gorda, de rolo de poço, me chamava de rolo de poço, quando eu era pequeno, o Jaime Paliro, do Carro Céu, me chamava também, quando falava assim, não vou na academia, vem aquele apelido na minha cabeça, não, eu sou o Jaime Paliro, não sou rolo de poço, não sou nada disso, e vou provar para as pessoas que eu não sou, né, é um mecanismo mental que a gente usa para não cair nessas armadilhas da preguiça, né, da preguiça de conseguir ter um estilo de vida saudável, de conseguir fazer sua marmita para levar para o trabalho, ou então ir para a academia todos os dias, e no final de semana, ou então vai para uma festa, ou então no dia a dia, de começar a dieta e continuar com esse ânimo, é sempre mentalizar esses tipos de coisas que são negativas, que as pessoas passam para vocês como forma negativa, mas vocês a partir de hoje vão começar a reciclar as coisas negativas, e transformar em atitudes positivas para vocês, então, está com preguiça de fazer aquilo? Pensa, mas fulano me falou aquilo para mim, mas eu deixei de fazer aquilo porque eu era gordo ou era gordo, não, então transforma aquilo a seu favor, transforma ações positivas das pessoas, negativas das pessoas, em combustível para a sua mudança, dessa forma, você começa assim a ter motivação para começar e continuar, e o restante da motivação, Jorge, como é que eu consigo? Quando você vê que você está entrando naquela roupa que você queria entrar, eu nunca vou esquecer da grande felicidade que eu tive, quando eu consegui entrar numa loja considerada normal e comprar uma roupa para mim, entrar numa calça que eu queria comprar, não tem felicidade maior do que essa, e isso são as motivações que você vai colher durante esse percurso do processo de emagrecimento, então, inicialmente, esse percurso das coisas negativas, você recicla e transforma em coisas positivas, e durante a caminhada desse processo de emagrecimento, você vai colhendo outros frutos de motivação, de coisas que antes não aconteciam com você, e que vão passar a acontecer quando você conseguir atingir os seus objetivos, não coloquem objetivos malucos, coloquem objetivos palpáveis, não façam loucuras, porque não existe milagre no mundo da dieta, se proponham a se reeducar, a se abrir para uma nova vida, para um novo estilo de vida saudável, tá bom? Então, ponto positivo, com pensamento positivo, a gente consegue transformar tudo de negatividade, que as pessoas conseguiram jogar em cima da gente, e a gente, como antes não sabia lidar com aquilo, a gente acabava fazendo o que? Comendo, a gente comia, a gente come emoção, né? E a gordura é o que? É uma capa de gordura, para se proteger do mundo, para se proteger das negatividades das pessoas, mas vamos reverter isso de outra forma, falando de saúde e de amor próprio, tá bom? Vai emagrecer, gente? Mande seus recados, deixe embaixo, eu leio todos, compartilhe, obrigado por mandarem suas mensagens, eu vou ler aqui, vou mandar uns beijos aqui para as pessoas que deixaram comentários antes de encerrar esse vídeo, um beijo pessoal do YouTube, viu gente? Um beijo para vocês, se espertem aí, deixa eu ver com essa mensagem, também, nesse post que eu fiz para gravar esse vídeo para vocês, espero que eu vou ler, eu vou ler aqui, Talenta 3G, gente, uma loucura aqui, estou roubando o Wi-Fi daqui do lado, ó, vou mandar um beijo para Vanessa Costa Andrade, para Manoela Ipoli, para Adriana Dias, Dri, Letícia Ribeiro, Erika Mendes, Silvia Miller, Dirce Moreira, Diana Brandão, Ellen Santos, quem mais deixou aqui? Deixa eu ver aqui, para não, muita gente, não vou conseguir falar de todo mundo, mas a maioria das pessoas eu vou deixar aqui, ó, Jane Paula, a Sandra Regina Gamileiro, um beijo para você, Gamileira, Tereza Cristina, Aldair Matos, o mais aqui, ó, o Márcio Albino, André de Janeiro, um beijo, a Lene emagrecendo também, um beijo para todos vocês que me seguem, que curtem, que compartilham, e que comentam, e que fazem perguntas, tá bom? Vai emagrecer, gente, vai emagrecer!